Salários offshore. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar quanto ganham os profissionais da área de entrada, de movimentação de carga. Nós vamos ver salários de homem diária, operador de convés, que nada mais é do que RIG e em diferentes empresas. Então se você deseja entrar na área como homem diário, operador de convés, treininho e não sabe quanto ganha, nem às vezes o que faz, mas nesse vídeo eu vou te mostrar. Mas antes, roda a vinheta e editor. Trabalhar embarcado é o sonho de várias pessoas, mas todo mundo precisa entrar a bordo sabendo quanto vai ganhar. Então nesse vídeo nós vamos mostrar basicamente, vou mostrar para vocês assim, sem achismo, nós vamos ver o que o mercado pratica, e eu vou falar aquilo que eu já vi a bordo e o que eu já conversei com os meus amigos. Antes da gente entrar nesses detalhes do salário, eu quero informar vocês o seguinte, vocês me mandam mensagem, Matheus, quais cursos preciso fazer? Curso de qualificação? Aqui na descrição desse vídeo você vai ver uma série de cursos na qual eu sou parceiro e que eu confio para indicar para vocês. O curso de operador de produção da Leciona, que por sinal a SBM vai prover esse treinamento para os novos treineis, então, ah Matheus, eu não entrei. Então é sinal, se você fizer o curso com a Leciona, a SBM vai ter bons olhos para você. É basicamente isso que a gente consegue perceber. A empresa não falou nada, a Leciona não falou nada, mas a gente olhando para o mercado, ela poderia ter escolhido outra instituição. Não, escolheu a Leciona pela qualidade, então a Leciona, treinamento. Curso de hidráulica com o Instituto de Desenvolvimento Offshore. Inglês, para você que deseja falar inglês, você quer entrar no mercado offshore falando inglês, é copy offshore, está aqui nos comentários. Curso avançado de içamento de carga com a Wheel Lift. E também tem um curso básico de turbomáquinas com Isaías Machado, fera. E para você que deseja trabalhar em embarcado, não sabe nem qual curso fazer, o meu guia prático também está aqui. Se não me engano, está custando R$ 27,00 só, é só mesmo para ajudar aí na manutenção aqui do nosso canal. Isso tudo que você está vendo aqui, essa câmera linda que está me filmando, ela é paga. Esse fone aqui, ele é pago. Então, a edição desse vídeo que você está vendo é paga. Então, isso que você está me ajudando na manutenção desse canal. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos falar sobre os salários offshore. Pessoal, na área de movimentação de cargas, existem duas funções que as pessoas utilizam para entrar sem experiência nenhuma. Que é o homem de área e o operador de convés. Só que, pessoal, no cenário nacional, nós temos dois tipos de empresa. Que é a empresa, que ela é nacional e ela é multinacional, que ela está em outros países. Isso é um fator determinante para... Então, pessoal, estou aqui no meu LinkedIn e vamos supor que eu vi uma vaga aqui de operador de convés de trainee. Vamos supor que eu vi aqui, que são as duas posições, pessoal. Vamos abrir primeiro aqui. Na área de movimentação de carga, as duas posições que mais abrem oportunidade para quem não tem experiência é o operador de convés de trainee e o homem de área. São essas duas áreas. Então, eu poderia falar, por exemplo, de outras funções da cadeia de óleo e gás. Mas, para quem entrar, já vai saber logo de cara. Quem vai entrar... Por exemplo, o cara que entra como operador de convés, ele consegue saber os salários de outros lugares. Mas, para quem nunca entrou na área de óleo e gás, não tem como saber os salários. E aqui, eu não vou falar de achismos. Eu vou mostrar para vocês o que as pessoas falam em relação ao salário. E eu vou falar também baseado naquilo que eu vivi na empresa. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui e pesquisar no Google. Ó, quanto ganha um operador de convés trainee? Vamos começar pelo operador de convés trainee. A gente vai vir aqui no Glassdoor. Abrir. E está aqui, ó. Operador de convés... Opa, eu botei... Eu quero a trainee. Trainee. Ó, o operador de convés trainee está ganhando na faixa de R$2,475 por mês. Vamos ver se isso aí... Procede, ó. A gente tem aqui, pessoal, ó. Algumas faixas salariais, está vendo? Entre R$3,000 e até R$2,000, até R$4,000. Só que, pessoal, está vendo aqui que aqui é o operador de convés, aqui é o operador de convés, e aqui é o operador de convés trainee. O operador de convés trainee, esse salário aqui, ó, é o que mais se aproxima, R$3,000. Por quê? Com os descontos, o operador trainee, ele vai pegar na faixa, tipo assim, né, de uns R$1,800 a R$2,100. Porque aqui, acho que R$1,000 é muito pouco, mas esse aqui a gente consegue jogar mais para baixo. O operador de convés trainee, não estou falando sobre esse serve, não estou falando no geral, tá? Ele vai pegar entre R$1,800 a R$2,100, R$2,200 nessas empresas na área de óleo e gás. Matheus, isso é salário ruim para começar? Não, eu comecei com salário, pessoal, de R$633, mas é isso que eu estou falando, pessoal, só o salário. Fora os benefícios, tique de alimentação, tem empresas que dão tique de refeição. Fora a ajuda de custo, no caso da Subcicerva tem uma ajuda de custo. Plano de saúde para as famílias, tá? De impés, que algumas empresas dão. Previdência privada. Então, para começar, é um excelente salário e vai ajudar você aí a conquistar aquilo que você sonha. Está aqui, ó. Aí você vai perguntar, Matheus, o meu próximo nível é quanto? Você vai sair de um salário de entre R$1,800 a R$2,100? Também, ó, o operador de conversa está aqui, ó. Você pode pegar até, ó, R$3,800, por exemplo, na Subcicerva. Na Tecnip, R$2,900. Na Marinha, aí na Marinha, de R$7,000 a R$8,000. Na Modex, cerca de R$3,000. Cara, agora é uma dúvida que eu fico aqui. Será que esse salário é base? Eu acredito que é salário base. Porque o que eu estou falando para vocês aqui é o salário bruto, entendeu? O salário para essa 30... Ó, entre R$2,100, essa estima de base, dois relatórios de salário, operador de conversa, meio publicado, formação de loja pelos funcionários. Ó, é de R$2,400 por mês no Brasil. Que é 12% menor que o salário médio da Subcicerva para essa vaga. Então, pessoal. Eu acredito que é isso mesmo, tá? A gente já pesquisou aqui no caso da Subcicerva, mas a gente pode pesquisar operador de conversa, por exemplo, Sapura. Quanto que a Sapura paga? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, operador de conversa, cerca de R$4,000. Ó, os salários do operador de conversa da Sapura Brasil estão entre R$3,700 e R$4,100 e pouco. Ué, tá ruim não. Agora vamos ver, pessoal. Homem diária. Homem diária. Operador de conversa, então a gente já viu aí que você vai começar com entre R$1.800,00, R$2,100,00, podendo ir até a mais dependendo da empresa que você for fechar. E fora os benefícios, beleza? Vamos agora ver o homem diária. Homem diária. Homem diária não é atacante não, hein, pessoal. Homem diária é... Não é uma mobilização de carga. Salários de homem diária no Brasil. Pessoal, isso é um tema até polêmico, porque tem empresas que prestam serviço para a estatal brasileira que o salário do homem diária está muito fora do padrão, cara. Eu conheci homem diária aí ganhando quase igual o Taifeiro. Salário de R$1.200,00 a R$1.500,00. Isso é muito baixo perto do que o passado já pagou, tá? Eu trabalhei com homem diária fora do Brasil que o cara pegava aí quase R$4.000,00, iniciando assim, R$4.000,00, trabalhando bem, claro, ali, mas era um salário muito bom. Isso na época lá dos primórdios, tá, pessoal? Agora, homem diário está pegando, eu acredito, nessa faixa aqui mesmo. Dependendo da empresa, tá? Entre R$1.800,00 a R$2.500,00. Tá aqui, ó. Vamos lá. Quanto ganha o homem diário? O salário do homem diário é de R$2.518,00 no Brasil. Filtre em localização para ver. Tá aqui, ó. Na Aker, entre R$2.000,00 e R$3.000,00. Na Oceano, entre R$4.000,00 e R$5.000,00 e R$3.000,00. Oxi, que homem diário é esse, rapá? Ganhando dinheiro pra caramba. PetroServe, que é a aventura, R$2.000,00. Tecnip, R$3.000,00. Aker, entre R$1.000,00. É isso mesmo, galera. Na Aker, é isso mesmo. Na Modec, R$7.000,00. Oxi, rapá. Na Constellation, ó. Entre R$2.000,00 e R$3.000,00. Perbras, entre R$2.000,00 e R$3.000,00. É isso mesmo, pessoal. O salário do homem diário é isso aqui mesmo. Entre R$2.000,00 e R$3.000,00. R$1.800,00 aí é na gatinha. De R$1.800,00 pra baixo, a gatinha é ruim, ó. Cidril, por exemplo, a R$3.000,00. Cidril, é o que eu ia falar. Cidril é o que paga melhor, pessoal. Cidril e TransOcean. Essas duas aqui, ó. Acho que tem mais, deixa eu ver. Não, tem mais. Tem mais aqui, mas eu acho que as principais empresas da área de óleo e gás, a gente conseguiu ver ali. Aí, Etesco. Oxi, R$4.000,00 por homem diária. Duvido. Duvido. R$4.000,00 por homem diária. O cara tem que ter muita experiência. Tem que ser muito tempo de homem diária. Enxco, R$3.000,00 a R$4.000,00. Duvido também. Essa eu duvido. Até que INSP, dois contos. Até que INSP, o pessoal fala que até que INSP não paga tão bem assim, não. Tem que ter um tal de paz no Brasil também, que a galera reclama bem. Mas, enfim, pessoal. Eu acredito que... Que esse... Você tendo noção, né? Que o homem diária, ele trabalha com as movimentações de carga. Trabalha fazendo bastante limpeza, estalhamento. Você consegue entender que é um processo. Você não vai ficar sempre como um homem diária. Você vai entrar como homem diária. Você vai entrar como operador de conversa. A diferença do homem diária para o operador de conversa é só a manobra, tá? Porque ambos trabalham com movimentação de carga. Ambos trabalham com estalhamento de container. Fazendo essa back-load, off-load de carga. Então, a diferença entre um e outro é que na operação de convés, você tem guinchos. Que você trabalha com ele em dois modos. Modo velocidade e modo tensão. E já lá na movimentação de carga do convés, né? Do convés, não. Da área, o homem diária. O único guincho que eles operam é o catilane quando o cara vai treinar na plataforma. E o catilane não tem segredo. Você paga ou recolhe com ele. Ele não tem tensão, nada disso. Não tem nenhuma lógica por trás. Na maioria deles, são pneumáticos ou até hidráulicos. Então, você vai entrar como homem diário e você vai determinar para onde você quer ir. Se você quer ir para a área de operação ou se você quer manter na área de carga. E aí, se você for para a área de carga, você vai ficar do homem diário durante um tempo. Você pode ir assistente de guindasteiro. E depois você vira guindasteiro até virar deck push. Depois, se você for para ir para a área de operação, aí já muda um pouquinho. Você vai auxiliar de plataformista, plataformista, auxiliar de torrista, torrista, assistente de driller, driller, tu puxa e podendo chegar até OIM. Então, pessoal, a carreira do homem diária, ela é em Y, vamos assim dizer. Já a do operador de conversa, ela só consegue ir para uma outra direção se ele mudar de setor. Um pouco parecido com o homem diário, mas as operações são bem similares. Assim, em relação a... Trabalha com muita movimentação de carga e um pouco de operação. Já no conversa, não. No conversa, você trabalha com movimentação de carga e operação na mesma área. Então, por exemplo, você vai sair de operador de conversa trainee. Você vai ao operador 1, operador 2, operador 3, eu acho. Sênior, encarregado, supervisor. Então, você tem aí sete passos até você chegar. Aí, depois que você chega supervisor, você pode fazer uma faculdade, tentar virar coordenador de operações offshore. E aí, você vai pegando os níveis como coordenador de operações e até se tornar OIM. E você também, dependendo da empresa que você vai trabalhar, você pode tentar programas de trainees internos para ir para a área de manutenção. Então, não sei. Então, você vai começar com o salário aí... Você, tanto homem diário, trein... É, você é homem diário ou operador de conversa trainee. Um salário na faixa de entre mil e oito... Mínimo, bruto, mil e oitocentos. E aí, você vai... Você que vai direcionar a sua carreira para onde você deseja. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal. Ajuda bastante a gente. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! Salários offshore. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar quanto ganham os profissionais da área de entrada, de movimentação de carga. Nós vamos ver salários de homem diária, operador de convés, que nada mais é do que RIG, e em diferentes empresas. Então, se você deseja entrar na área como homem diário, operador de conversa trainee, e não sabe quanto ganha, nem às vezes o que faz, nesse vídeo eu vou te mostrar. Mas antes, roda a vinheta e editor. Trabalhar embarcado é o sonho de várias pessoas, mas todo mundo precisa entrar a bordo sabendo quanto vai ganhar. Então, nesse vídeo nós vamos mostrar basicamente, vou mostrar para vocês assim, sem achismo, nós vamos ver o que o mercado pratica, e eu vou falar aquilo que eu já vi a bordo, e o que eu já conversei com os meus amigos. Antes da gente entrar nesses detalhes do salário, eu quero informar vocês o seguinte, vocês me mandam mensagem, Matheus, quais cursos preciso fazer? Curso de qualificação, aqui na descrição desse vídeo, você vai ver uma série de cursos na qual eu sou parceiro, e que eu confio para indicar para vocês. O curso de operador de produção da Leciona, que por sinal, a SBM vai prover esse treinamento para os novos trainees, então, Ah, Matheus, eu não entrei, então é sinal, se você fizer o curso com a Leciona, a SBM vai ter bons olhos para você, é basicamente isso que a gente consegue perceber, a empresa não falou nada, a Leciona não falou nada, mas a gente olhando para o mercado, ela poderia ter escolhido outra instituição, escolheu a Leciona pela qualidade, então, a Leciona treinamento. Curso de hidráulica com o Instituto de Desenvolvimento Offshore, Inglês, para você que deseja falar inglês, você quer entrar no mercado offshore falando inglês, é Copy Offshore, está aqui nos comentários. Curso avançado de içamento de carga com a Wheel Lift, e também tem um curso básico de turbomáquinas com Isaías Machado, fera. E para você que deseja trabalhar embarcado, não sabe nem qual curso fazer, o meu guia prático também está aqui, se não me engano, está custando R$ 27,00 só, é só mesmo para ajudar aí na manutenção aqui do nosso canal, isso tudo que você está vendo aqui, essa câmera linda que está me filmando, ela é paga, esse fone aqui, ele é pago, então, a edição desse vídeo que você está vendo é pago, então, isso que você está me ajudando na manutenção desse canal. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, vamos falar sobre salários offshore. Pessoal, na área de movimentação de cargas, existem duas funções que as pessoas utilizam para entrar sem experiência nenhuma, que é o homem de área e o operador de convés. Só que, pessoal, no cenário nacional, nós temos dois tipos de empresa, que é a empresa, que ela é nacional e ela é multinacional, que ela está em outros países. Isso é um fator determinante para, ó... Então, pessoal, estou aqui no meu LinkedIn e vamos supor que eu vi uma vaga aqui de operador de convés de trainee, tá? Vamos supor que eu vi aqui, que são as duas posições, pessoal, vamos abrir primeiro aqui. Na área de movimentação de carga, as duas posições que mais abre oportunidade para quem não tem experiência é o operador de convés de trainee e o homem de área. São essas duas áreas. Então, eu poderia falar, por exemplo, de outras funções da cadeia de óleo e gás. Mas, para quem entrar, já vai saber logo de cara. Quem vai entrar, por exemplo, o cara que entra como operador de convés, ele consegue saber os salários de outros lugares. Mas, para quem nunca entrou na área de óleo e gás, não tem como saber os salários. E aqui, eu não vou falar de achismos. Eu vou mostrar para vocês o que as pessoas falam em relação ao salário e eu vou falar também baseado naquilo que eu vivi na empresa, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui e pesquisar no Google. Ó, quanto ganha um operador de convés trainee? Vamos começar pelo operador de convés trainee. A gente vai vir aqui no Glassdoor, abrir e está aqui, ó. Operador de convés... Opa, eu botei... Eu quero a trainee. Trainee. Ó, o operador de convés trainee está ganhando na faixa de R$2,475 por mês. Vamos ver se isso aí... Ó, procede, ó. A gente tem aqui, pessoal, ó. Algumas faixas salariais, está vendo? Entre R$3.000 e até R$2.000. Até R$4.000. Só que, pessoal, está vendo aqui que... Aqui é o operador de convés, aqui é o operador de convés e aqui é o operador de convés trainee. O operador de convés trainee, esse salário aqui, ó, é o que mais se aproxima. R$3.000. Por quê? Com os descontos, o operador de convés trainee, ele vai pegar na faixa, tipo assim, né, de uns R$1.800 a R$2.100. Porque aqui eu acho que R$1.000 é muito pouco, mas esse aqui a gente consegue jogar mais para baixo. O operador de convés trainee, não estou falando sobre esse serve, não estou falando no geral, tá? Ele vai pegar entre R$1.800 a R$2.100, R$2.200 nessas empresas na área de óleo e gás. Matheus, isso é salário ruim para começar? Não, eu comecei com salário, pessoal, de R$633. Mas é isso que eu estou falando, pessoal, só o salário, fora os benefícios. Ticket de alimentação, tem empresas que dão ticket de refeição, fora a ajuda de custo, no caso da Sobcicerva tem uma ajuda de custo. Plano de saúde para as famílias, tá? De impés, que algumas empresas dão. Previdência privada. Então, para começar, é um excelente salário e vai ajudar você aí a conquistar aquilo que você sonha. Tá aqui, ó. Aí você vai perguntar, Matheus, e meu próximo nível é quanto, ó? Você vai sair de um salário de entre R$1.800 a R$2.100, ó. O operador de convés já tá aqui, ó. Você pode pegar até R$3.800, por exemplo, na Sobcicerva. Na Tecnip, R$2.900. Na Marinha, aí, na Marinha, de R$7.000 a R$8.000. Na Modex, cerca de R$3.000. Cara, agora é uma dúvida que eu fico aqui. Será que esse salário é base? Eu acredito que é salário base. Porque o que eu tô falando com vocês aqui é o salário bruto, entendeu? O salário para esse... Ó, entre R$2.100, essa estima de base, dois relatórios de salário do operador de convés já é publicado. Forma sigilosa pelos funcionários. Ó, é de R$2.400 por mês no Brasil. Que é 12% menor que o salário médio da Sobcicerva para essa vaga. Então, pessoal, eu acredito que é isso mesmo, tá? A gente já pesquisou aqui no caso da Sobcicerva, mas a gente pode pesquisar operador de convés, por exemplo, Sapura. Quanto que a Sapura paga? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, operador de convés cerca de R$4.000. Ó, os salários do operador de convés da Sapura Brasil estão entre R$3.700 e R$4.000 e pouco. Ué, tá ruim não. Agora vamos ver, pessoal, homem diária. Homem diária. Operador de convés, então a gente já viu aí que você vai começar com entre R$1.800, R$2.100, podendo até a mais, dependendo da empresa que você for fechar. E fora os benefícios, beleza? Vamos agora ver o homem diária. Homem diária. Homem diária nem é atacante não, hein, pessoal. Homem diária é... Salários de homem diária no Brasil. Pessoal, isso é um tema até polêmico, porque tem empresas que prestam serviço para a estatal brasileira, que o salário do homem diária está muito fora do padrão, cara. Eu conheci homem diária aí ganhando quase igual o Taifeiro. Salário de R$1.200 a R$1.500. Isso é muito baixo perto do que o passado já pagou, tá? Eu trabalhei com homem diária fora do Brasil que o cara pegava aí quase R$4.000, iniciando assim, R$4.000, trabalhando bem, claro, ali, mas era um salário muito bom. Isso na época lá dos primórdios, tá, pessoal? Agora, o homem diário está pegando, eu acredito, nessa faixa aqui mesmo. Dependendo da empresa, tá? Entre R$1.800 a R$2.500. Tá aqui, ó, vamos lá. Quanto ganha o homem diário? O salário do homem diário é de R$2.518 no Brasil. Filtre em localização para ver. Tá aqui, ó. Na Aker, entre R$2.000 e R$3.000. Na Oceã, entre R$4.000 e R$5.000 e R$3.000. Oxi! Que homem diário é esse, rapá? Ganhando dinheiro pra caramba. PetroServe, que é a aventura, R$2.000. Tecnip, R$3.000. Aker, entre R$1.000... É isso mesmo, cara. Na Aker, é isso mesmo. Na Modec, R$7.000. Oxi, rapá! Na Constellation, ó. Entre R$2.000 e R$3.000. Perbras, entre R$2.000 e R$3.000. É isso mesmo, pessoal. O salário do homem diário é isso aqui mesmo. Entre R$2.000 e R$3.000. R$1.800 aí é na gatinha... De R$1.800 pra baixo, a gatinha é ruim, ó. Cidril, por exemplo, a R$3.000. Cidril é o que eu ia falar. Cidril é o que paga melhor, pessoal. Cidril e TransOcean. Essas duas aqui, ó. Acho que tem mais, deixa eu ver. Não, tem mais. Tem mais aqui, mas eu acho que as principais empresas da área de óleo e gás, a gente conseguiu ver ele. Aí, Tesco. Oxi, R$4.000 por homem diária. Duvido. Duvido. R$4.000 por homem diária. O cara tem que ter muita experiência. Tem que ser muito tempo de homem diária. Ensco. R$3.000 a R$4.000. Duvido também. Essa eu duvido. Até 15, 2 contos. Até 15. O pessoal fala que até 15 não paga tão bem assim, não. Tem que ter uma tal de paz no Brasil também, que a galera reclama bem. Mas, enfim, pessoal. Eu acredito que, que esse, esse, você tendo noção, né, que o homem diária, ele trabalha com as movimentações de carga, é, trabalha fazendo bastante limpeza, estalhamento, você consegue entender que é um processo. Você não vai ficar sempre como homem diária. Você vai entrar como homem diária, você vai entrar como operador de conversa. A diferença do homem diário para o operador de conversa é só a manobra, tá? Porque ambos trabalham com movimentação de carga, ambos trabalham com estalhamento de container, fazendo essa back load, off load de carga. Então, a diferença entre um e outro é que, na operação de conversa, você tem guinchos, que você trabalha com ele em dois modos. Modo velocidade e modo tensão. E, e já lá na movimentação de carga da, do convés, né, do convés, não, da área, o homem diário, o único guincho que eles operam é o catilane, quando o cara vai treinar na plataforma. E o catilane não tem, não tem segredo, você paga ou recolhe com ele, ele não tem tensão, nada disso. Não tem nenhuma lógica por trás. Na maioria deles são pneumáticos ou até hidráulicos. Então, é, você vai entrar como homem diário e você vai determinar para onde você quer ir. Se você quer ir para a área de operação ou se você quer manter na área de carga. E aí, se você for para a área de carga, você vai, vai ficar do homem diário durante um tempo. Você pode ir assistente de guindasteiro e depois você vira guindasteiro até virar deck pusher. Depois, se você for para ir para a área de operação, aí já muda um pouquinho. Você vai auxiliar de plataformista, plataformista, auxiliar de torrista, torrista, assistente de driller, driller, tu puxa e podendo chegar até OIM. Então, pessoal, a carreira do homem diário, ela é em Y, vamos assim dizer. Já a do operador de convés, ela só consegue ir para uma outra direção se ele mudar de setor. Um pouco parecido com o homem diário, mas as operações são bem similares. Assim, em relação a, trabalha com muita movimentação de carga e um pouco de operação. Já no convés, não, no convés você trabalha com movimentação de carga e operação na mesma área. Então, por exemplo, você vai sair de operador de convés de trainee, você vai ao operador 1, operador 2, operador 3, eu acho, sênior, encarregado, supervisor. Então, você tem aí sete passos até você chegar. Aí, depois que você chega supervisor, você pode fazer uma faculdade, tentar virar coordenador de operações offshore. E aí, você vai pegando os níveis como coordenador de operações e até se tornar OIM. E você também, dependendo da empresa que você vai trabalhar, você pode tentar programas de trainees internos para ir para a área de manutenção. Então, não sei. Então, você vai começar com um salário aí, você tanto homem diário, operador de convés de trainee, um salário na faixa de entre 1.800, mínimo, bruto, 1.800. E aí, você que vai direcionar a sua carreira para onde você deseja. Beleza? Você gostou desse vídeo? Deixe o like, se inscreva aqui no nosso canal, ajuda bastante a gente. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu! E aí, você vai se inscreva no canal.